Fala galera, como é que vocês estão? Hoje eu tô trazendo a segunda parte dos contratipos para usar no outono e inverno. Se você gostou da primeira parte, tenho certeza que vai gostar dessa também. Então, não sai daí! Pra você que é novo aqui e tá chegando hoje, quero te pedir, se inscreve no canal, ativa o sininho para o YouTube te notificar sempre que sair vídeo novo. Pra galera de casa, deixa o like, comenta, compartilha. Se conhecer algum desses inspirados que eu vou citar no vídeo, fale pra gente o que você achou deles. Beleza? Também não se esqueça de me seguir lá no Instagram, porque tudo que acontece aqui, previamente você vê lá no Instagram. Então, me segue lá também. Lembrando que todas as empresas que eu vou citar aqui, vai estar na descrição desse vídeo as informações. Aquelas que tem o site, quem não tiver o site vai ter o Instagram, mas eu vou deixar pra vocês algum acesso pra que vocês possam adquirir alguma dessas fragrâncias. Sem mais delongas, quero começar com o Wanted, da Alquimique Parfum, que é inspirado no Azarro Wanted. Se você já conhece essa casa Azarro, eu quero te dizer que esse carinha aqui, esse Flanker, não tem nada a ver com o Azarro tradicional. Que mesmo sendo considerado um perfume amadeirado, especiado, ele traz uma pegada toda diferente. Então é uma fragrância mais fresca, impactante, projeta muito bem, tem uma performance bem legal. E eu definiria esse inspirado como uma fragrância diferenciada, sensual e sem dúvida audaciosa. É o cheiro daquele cara que sai de casa querendo conquistar, sai de casa querendo realmente arrancar elogios das pessoas. Eu particularmente amo essa fragrância, gosto demais desse aqui. Não curto tanto o Azarro tradicional, mas o Wanted tá demais. E esse inspirado tá muito fidedigno, eu tenho a amostra do perfume importado aqui. E esse aqui tá show de bola, muito legal, vale muito a pena adquirir. Enquanto o Wanted tá custando mais de R$400,00, esse carinha aqui, na Alquimique Parfum, você vai conseguir entre R$60,00 e R$70,00. Tá um preço muito bom pra um inspirado de muita qualidade. O próximo é o contratipo de um perfume nacional. Sim, eu estou falando do inspirado no Malbec da Eros Essências. Malbec que é queridinho de muita gente, é classificado como amadeirado especiado. Então pra quem gosta dessa pegada do Malbec, de amadeirado com álcool vínico. Foi o primeiro perfume a trazer álcool vínico pra perfumaria. Que transmite uma pegada também oriental, por mais que não seja a proposta do perfume. E esse inspirado traz um toque particular nesse perfume aqui da Eros Essências. Além de várias nuances que tem no Malbec tradicional de Oboticário, você vai sentir também algumas nuances canforadas. Galera, esse inspirado está bem mais versátil do que o perfume nacional do Oboticário, ok? Você consegue usá-lo não só nesse clima mais amino, como também até num clima um pouco mais quente. Ao contrário do Malbec tradicional, que eu não aconselho você usar com temperaturas muito altas. Mas também você vai te acompanhar muito bem nesse período de outono e inverno. Sim, ele é um contratipo inspirado no perfume nacional, mas que tem uma grande diferença que é no valor. O Malbec por ser um perfume nacional, não é um perfume tão caro, mas a Eros Essências está trazendo uma proposta ainda mais barata. Enquanto o perfume nacional está custando na faixa de 140 reais, esse aqui de 100ml da Eros Essências está custando 35 reais. Então, para você que não tem grana para dar 140 reais no Malbec tradicional, você pode adquirir esse aqui por 35 reais, que você vai ter um inspirado bem legal e bem fidedigno ao perfume nacional e com nuances diferenciadas. O próximo é um dos meus queridinhos da Capo Parfums, é o Duck, inspirado no Omilion Luck. Galera, para mim, é o Flunker do Omilion que eu mais gosto. Gosto mais até do que o Omilion tradicional. Essa fragrância é super sensual, super acolhedora e dificilmente vai desagradar alguém. É o adocicado que conquista a galera. Então, traz notas como a ameixa, que é bem presente, traz acordes levemente cítricos, traz notas ozônicas, que dão uma suavizada, uma leve refrescância para a fragrância. Também as notas de avelã e mel, que, cara, contribuem para o adocicado e traz uma pegada meio que gourmand para essa fragrância. Então, é ideal para você usar nesse período de outono e inverno. Pode abusar, pode soltar o dedo no borrifador, porque você vai ficar muito perfumado. Nós sabemos que tanto o Omilion tradicional como seus Flunkers não são tão baratos. Esse aqui, da Capo Parfum, que tem uma similaridade altíssima, inclusive já fiz resenha desse carinha aqui, você vai pagar mais ou menos entre R$75 a R$80. Você não vai pagar mais do que isso no inspirado, que, cara, tem muita, mas muita qualidade. O próximo e o mais bombástico de todos que eu vou mostrar aqui hoje, quero trazer para vocês o Heron da Tera Cosméticos. Perfume classificado como aromático fougé e, cara, é uma pegada muito baladeira. Traz na sua saída notas como anis, erva doce e o absinto, que vem trazendo algo, diria que, vicioso. A baunilha, por sua vez, traz uma base adocicada, transformando essa fragrância num cocktail sensual. E assim como o perfume importado, o 212 VIP Black, cara, esse carinha também tem uma alta performance. É o perfume para você deixar rastro, é o perfume para você chamar atenção e, cara, conquista muito as pessoas esse carinha aqui. Enquanto o 212 VIP Black está na faixa de R$430 a R$490, esse carinha lá no site da Tera Cosméticos você adquire por R$109,90. Sem dúvida é um perfumaço para você usar nessa época que está com a temperatura mais amena e no inverno ainda que a temperatura vai estar mais fria. Então solta o dedo no borrifador e vai para a galera. O próximo da Casa In The Box Perfumes eu estou falando do Colossus, inspirado no Pegasus de Parfums de Marley. Perfume classificado como Oriental Fougé, traz uma abertura fresca e envolvida num acorde floral meio polvoroso, mergulhado em amêndoas doces e amargas. Evolui com o jasmin e traz na sua base uma baunilha bem delicada. Galera, esse não é um perfume bombástico, não é um perfume que vai projetar metros de você, mas tem uma projeção bem legal, tem uma fixação bem legal e cara, é uma ótima opção para ficar agarradinho nesse frio. E como sabemos, Casa Parfums de Marley, Casa de Nicho, só tem perfumes caríssimos. E o Pegasus está na faixa de R$1.500, quanto esse aqui, lá no site da In The Box, está R$119,90. Então cara, indico demais, é uma ótima aquisição esse carinha aqui. E lá da Casa Sacrato Kife, cara, um dos meus contratipos preferidos. Eu amo demais essa fragrância, estou falando do SK81, que é inspirado no Arurome de Chamblante. Cara, perfume da Chanel e esse carinha aqui veio trazendo um inspirado de muita qualidade. Inspirado, sem dúvida, com qualidade de perfume importado. E galera, é um perfume que dá para você usar nessa época, assim como dá para você usar também em temperaturas um pouco mais quentes. Mas eu não pude deixar de trazer esse carinha nessa lista, porque é uma época que está a temperatura realmente mais amena, um pouco mais frio. E vai combinar muito bem com a baunilha que tem nesse carinha aqui. Ele traz um cítrico bem cremoso. A união da bergamota, do limão, da baunilha, que dá uma cremosidade deliciosa. E cara, é a época de você soltar o dedo no borrifador desse carinha aqui. Porque vai te dar uma aura tão gostosa, que as pessoas, cara, dificilmente não vão te elogiar. Várias pessoas, vários inscritos e seguidores me dão feedback positivo de que deram blight desse perfume e amaram a aquisição. E eu digo para vocês, dificilmente, e eu dou minha cara a tapa aqui, dificilmente alguém vai comprar esse inspirado, mesmo dando blight, e vai dizer que não gostou. A não ser que você odeie a nota de limão. Se você odeia a nota de limão, então não compre. Mas mesmo assim, traz um limão cremoso, gostoso, adocicado. Essa fragrância é sensacional. E enquanto o perfume da Chanel está acima de 600 reais, esse carinha aqui no site da Sacrato está por R$109,90. Está a pressão. Esse perfume vale mais do que custa, sem dúvida alguma. Então é isso aí, galera. Essa foi a lista com seis fragrâncias que você pode usar tranquilamente no outono e inverno. Se você já conhece alguma dessas, repito, escreve aqui nos comentários, fala o que achou, se gostou, se não gostou. Também dê sugestão de perfumes que dá para usar no outono e inverno, porque sua participação é muito importante aqui no canal e um espaço aberto e democrático. Beleza? Não esquece de conferir na descrição do vídeo as informações sobre essas casas de perfumaria, se você quer adquirir alguma delas ou conhecer outras fragrâncias. E eu fico por aqui, fiquem com Deus e permaneçam perfumados.